Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Com este trabalho, queremos que a Palavra de Deus entre em você e mude sua vida. Junte-se a nós para mais um programa. Vamos lá. É hora de estudarmos juntos o Evangelho de João, versículo por versículo. É isso que estamos fazendo atualmente. Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 5, versículo 41. Enquanto você se prepara, eu quero recapitular o que vimos até agora. A partir do versículo 19 do capítulo 5 de João, Jesus começou a fazer declarações sobre quem ele é, o que ele é e por que veio ao mundo. Jesus estava tendo, vamos dizer assim, uma discussão com os líderes religiosos. Esta conversa teve algumas interrupções. Mudou de cenário e foi interceptada por alguns milagres de Jesus. Mas essa discussão durou até o capítulo 8. Jesus fez várias declarações sobre si mesmo nesses quatro capítulos. No final do capítulo 8, depois de ouvir todas aquelas palavras de Jesus, alguns deles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas outros creram nele. Jesus deixou claro quem ele era e deixou para eles uma escolha a fazer. Hoje, diante do que estudamos nesse Evangelho, também podemos fazer a nossa escolha. Será que depois de examinarmos e estudarmos esse texto da Bíblia, alguém ainda pode ficar em cima do muro? Olha, eu não sei como alguém que diz acreditar que a Bíblia é inspirada por Deus pode achar que Jesus foi apenas um grande homem, um grande mestre, mas não era Deus. Não era o Filho de Deus, nem quem alegava ser. Tem gente que diz que Jesus não era o Cristo, que talvez ele tivesse um pouquinho de Cristo, mas na verdade não era o Cristo. É, nós ouvimos pessoas falando isso. Se essas pessoas não acreditam na Bíblia, então não temos base para nenhuma discussão, claro. Mas se acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, não podemos ficar em cima do muro e dizer que Jesus foi apenas um homem bom, mas não era quem alegava ser. Não, não é isso que a Bíblia afirma. Se S. Lewis disse, ou Jesus era quem ele alegava ser, ou foi um grande mentiroso e lunático, não dá para ficar em cima do muro. Esta é a escolha que você tem de fazer, acreditar que ele é o Filho de Deus e o Senhor da sua vida, ou considerar Jesus um mentiroso e lunático. O que você escolhe, hein? Bom, mas no último programa falamos sobre o texto que vai do versículo 19 ao 40 e sobre as declarações de Jesus contidas nele como exemplo esta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Os judeus que estavam discutindo com Jesus perceberam rapidamente que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Todas as declarações que fez igualavam a Deus. Jesus alegou que podia realizar as obras de Deus e fazer tudo o que Deus faz. Por exemplo, Jesus recebeu autoridade para julgar, recebeu poder para dar vida e ressuscitar os mortos, e um dia julgará todos os povos. O que vemos no capítulo 3 repete-se agora no versículo 24 do capítulo 5, no qual Jesus disse, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mais uma vez Jesus estava declarando que é a única salvação. Se você crê nisso, é salvo. Se rejeitar, está perdido. Depois de fazer várias declarações, Jesus fez uma apresentação lógica do porquê uns criam nele e outros não. Jesus explicou que ninguém crê com a lógica ou com a razão, nem por causa de argumentos irrefutáveis. Jesus afirmou àqueles líderes religiosos o seguinte, Se vocês queriam alguma evidência que servisse de base para que cressem em mim, se vocês queriam uma evidência que mostrasse que tudo que falei é verdade, vocês já têm. Vocês têm o testemunho de João Batista. Certa ocasião, os judeus fizeram uma pergunta para Jesus que ele não quis responder, mas respondeu com outra pergunta, De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles se reuniram em uma pequena conferência e concluíram, Se dissermos do céu, ele vai perguntar, Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João profeta. Eles responderam a Jesus, Não sabemos. Jesus, portanto, cita o testemunho de João, dizendo, Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso, para que vocês sejam salvos. Jesus continuou a sua argumentação, dizendo, Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando o testemunho que o Pai me enviou. Jesus estava se referindo ao seu batismo, quando Deus se manifestou dando testemunho dele. Os versículos 39 e 40 são muito importantes em toda a Bíblia. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O teólogo Oswald Chambers afirmou que o versículo 39 é um versículo-chave na compreensão de toda a Bíblia, porque afirma que o Livro Sagrado, do começo ao fim, testemunha de Jesus Cristo. Quer dizer, toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. Em Lucas 24, lemos duas vezes que Jesus abriu as Escrituras para os apóstolos e declarou que elas estavam falando sobre ele. É, declarou que elas falavam sobre ele. O que Jesus está dizendo no versículo 40 é o seguinte, vocês não vêm para mim porque não querem, e por isso não creem. Não é por falta de evidência. Isto nos leva de volta a uma das perguntas do nosso estudo. Quem é Jesus? Esta é uma das argumentações básicas do Evangelho de João. Devemos ler esse Evangelho buscando respostas para as perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida eterna? As declarações que Jesus fez sobre ele mesmo nos dão inúmeras respostas para a pergunta. Quem é Jesus? Baseados nos versículos 17 a 40, como podemos responder a pergunta quem é Jesus? Outra pergunta que norteia nosso estudo é, o que é fé? Será que você já sabe respondê-la? Fé não é uma proposição intelectual, nem uma questão lógica. Não é como a mente que a pessoa decide crer. Não é tão simples assim. Lembre-se disto quando estiver testemunhando de Cristo. Quando eu estava no seminário, havia um manual que chamavam de Guia para Ganhar Almas. Este guia tinha, em ordem alfabética, organizados em tabelas, perguntas que podiam ser feitas por uma pessoa que está sendo evangelizada em suas respectivas respostas. As pessoas que apresentaram aquele guia para os seminaristas diziam que aquele guia era absolutamente completo e infalível. Só que falhou muitas e muitas vezes. Sabem por quê? Porque fé e falta de fé não são questões fáceis de serem argumentadas. Você pode até abrir a cabeça da pessoa e tentar colocar lá dentro todos os versículos bíblicos. Isso não quer dizer que ela vai se converter a Cristo. Não quer dizer que vai ser salva. Uma vez eu fui trabalhar como vendedor de enciclopédias e recebi um treinamento para isso. No treinamento, fomos instruídos que o cliente está sempre certo. Afinal, não podíamos querer entrar na casa da pessoa para ganhar um debate com ela. Nosso objetivo era vender livros. E por isso o cliente está sempre certo. Poderíamos até ganhar uma discussão com algum cliente, mas acabaríamos perdendo a venda. Não venderíamos nada. O que tenho visto é que você pode até ganhar um debate ou uma discussão, mas vai acabar perdendo aquela alma, porque ganhar alguém para Cristo não é uma questão de convencer alguém intelectualmente. Existe uma questão relacionada à vontade da pessoa que só pode ser tratada de maneira eficiente e frutífera pelo Espírito Santo. Certa vez conduzi um estudo em uma faculdade de Direito para um grupo de mais ou menos 20 alunos. Eu já estava falando do Evangelho fazia quase duas horas e pude observar que um dos estudantes estava se sentindo incomodado com o que eu estava falando. Podia ver nos olhos dele que ele estava com raiva de mim. Depois de umas duas ou três respostas e perguntas atravessadas, fiz uma pergunta para ele. Você quer acreditar em tudo isso que estou falando ou mesmo antes de entrar nesta sala, você já tinha decidido que não queria pagar as consequências morais por acreditar no que está ouvindo, hein? Pode ser que por causa do seu estilo de vida ou por alguma outra coisa que você não quer largar, você não queira nem dar a chance de aceitar que o que eu estou falando seja verdade. Será que você não quer acreditar em nada porque não quer mudar a sua vida? Sabe que eu acertei em cheio? É, acertei em cheio porque alguns estudantes começaram a dar umas risadinhas e se mexer na cadeira. Mais tarde, um deles se aproximou e disse, Professor, o senhor fez bem em falar daquele jeito com ele, porque é isto mesmo que acontece. Ele quer dormir com qualquer menina que aparece na sua frente. Aí é que está a questão, professor. Ficar falando de teologia como aquele rapaz não ia adiantar nada porque ele não ia mudar o estilo de vida dele, o estilo de vida que ele tinha escolhido. Nem com todas as citações bíblicas do mundo eu poderia mudar o estilo de vida daquele rapaz. Eu tive que ir direto ao ponto. Vamos encerrar o estudo de hoje por aqui. Mas antes, eu quero enfatizar mais uma vez que a questão da fé é mais moral e voluntária do que intelectual. Essa é uma coisa muito séria. Hoje em dia, se valoriza muito a questão intelectual. Muito, muito mesmo. Se valoriza muito os diplomas, certificados. Mas preste atenção no que eu disse. Enfatizo que a questão da fé é mais moral e voluntária do que intelectual. Vou fazer a você a mesma pergunta que eu fiz para aquele estudante. Será que você não quer se arriscar a crer porque não quer assumir as consequências morais da fé? Será que posso ser claro e objetivo com você? Se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, será tão abençoado que se sentirá ridículo por questionar-se valeria ou não a pena mudar seu padrão moral e seu estilo de vida? É, entenda, meu ouvinte. Entenda que a fé é uma questão de vontade, de querer e de tomar uma decisão de crer em Jesus Cristo. A fé é uma questão de vontade. Vontade de querer mudar o estilo de vida. Vontade de ser diferente. Vontade de andar no verdadeiro caminho e assim receber todas as bênçãos disponíveis para aquele que vai estar andando nesse caminho glorioso. O caminho com Cristo. A decisão de passar a andar no verdadeiro caminho é uma decisão muito especial e isso mostra que você está valorizando o sacrifício de Cristo. E mostra também que você está disposto a mudar o seu estilo de vida. e mostra que você crê, mostra que você está valorizando a fé. Sem dúvida, isso é muito importante. Eu gostaria que você analisasse isso com muito cuidado e com muito amor nesse dia. Passe a valorizar cada vez mais o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos ficando por aqui. Deus te abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.